Olá, seja bem-vindo, estamos iniciando mais um Repensar e hoje queremos comentar com você sobre um livro muito interessante, pois que ele aborda uma situação que não é rara nos dias de hoje. Amor e Abandono é o título do livro, ditado pelo espírito Acácio dos Anjos e a nossa convidada, que psicografou esse livro, é Beatriz Aquino. Seja muito bem-vinda, Beatriz. Obrigada, obrigada. Bom, vamos falar desse seu livro, mas antes disso nós gostaríamos, geralmente quando o convidado vem pela primeira vez, ele fala um pouquinho da trajetória dele até o Espiritismo, se ele vem de família espírita, se não, como foi, como foi chegar ao livro, né? Beatriz. Claro, é, foi um longo caminho, né? A minha avó era espírita, mas eu não a conheci, eu comecei a frequentar uma casa espírita depois do falecimento da minha irmã. Certo. Alguns meses depois do falecimento dela, eu já não conseguia dormir direito, então eu sentia uma aproximação estranha. Era muito jovem, não sabia o que era aquilo. Não entendia muito bem, né? É, e aí, junto com o meu irmão, a minha mãe falou, olha, tem uma casa espírita aqui perto, talvez isso possa ajudar, tudo. E eu comecei a frequentar a casa, claro que lá não falaram nada, né? Mas eu comecei a frequentar o grupo de jovens da casa espírita, e a partir daí me envolvi nos projetos do grupo de jovens, e depois comecei a trabalhar, enfim, a minha participação como espírita era mais de atendida, né? Eu ia, tomava passas, lia alguns livros esporadicamente, e de uns cinco anos para cá que eu decidi me dedicar mais ao espiritismo, comecei a trabalhar numa casa espírita, e lá eu pude desenvolver mais a minha mediunidade, e comecei a psicografar. Aí, aí, comecei a entender o que tinha acontecido, né? Comecei a entender o que acontecia, assim, ao longo do tempo, lendo alguns livros, né? Porque eu fui entender um pouco mais tudo, e aí eu comecei, na mesa, mesa única, a psicografar. No início, era uma psicografia desenhos de crianças, né? A casa que eu trabalho, ela recebe muitas crianças do plano espiritual, talvez porque ela apoia também alguns orfanatos, tudo. Então, é muito comum a presença de crianças lá do plano espiritual. E eu comecei, como psicógrafa, fazendo desenhos, tudo, e de repente, vieram, começaram a ver algumas mensagens para casa, algumas mensagens de apoio, de orientação, já do Acácio dos Anjos, que é o meu mentor, que depois eu descobri que seria o meu mentor espiritual, né? E um dia, nos trabalhos, na casa mesmo, veio a sinopse inteira do livro. Ah, certo. E aí, eu fiquei assustada, eu falei, estranho, não é uma mensagem, parece uma história, e eu levei para o presidente da casa, e ele falou, esse é um livro, se prepara, porque você vai, né? Eles te deram uma história... Vai concluir o livro agora. Então, e foi uma grande experiência. Muito bom, né? E isso não atrapalha a sua vida, né, Beatriz? Não, não, pelo contrário, só acrescenta, né? Claro que você precisa descobrir formas de se organizar, tudo. Você precisa disciplinar, né? Ter bastante disciplina. Eu costumo dizer que para merecer a presença dos espíritos mais evoluídos, você precisa se esforçar bastante. Sim. Porque nos trabalhos mediúneos, a presença de espíritos sofridores ou necessitados é muito comum. A gente lida com isso toda semana. O médium lida com isso quase que todos os dias, né? Mas realizar um trabalho com espíritos que têm uma missão, tudo, exige muito esforço do médium. Eu costumo dizer sempre aos convidados que vêm pela Bruna Vez, que eu sou privilegiada, porque eu sempre quis ser uma psicógrafa, queria escrever livro. E eu não escrevo, eu tenho uma mediunidade de misericórdia, né? De vez em quando alguma coisa acontece. Mas eu leio todo o acervo dos médiums, né? Então é uma forma de aprender. Sim. E sem ter o trabalho que vocês têm, né? Sim, sim. Que é interessante. Mas é extraordinário, eu acho extraordinário esse trabalho. Porque traz a confirmação da espiritualidade, traz orientação para as pessoas. Como você, na época que você começou a ter essas sensações, esses envolvimentos, você entendeu o porquê. Quantas pessoas precisam de esclarecimento? E esses livros trazem isso, né? Trazem isso. Aí eu, toda vez que eu tenho dúvida, porque o médium, ele tem sempre dúvida do trabalho, acho que é um termômetro, ele tem sempre que estar se perguntando o que é que é real, o que é que não é, o que é que é influência positiva ou negativa, o que é coisa do inconsciente dele. Então esse exercício, ele tem que fazer sempre. Mas eu sempre me pergunto, né? Vai beneficiar alguém essa mensagem? Vai fazer a diferença para alguém? Às vezes, para o médium que escreve tanta coisa, às vezes uma mensagem simples, ele fala, ele fala, não vou passar adiante porque não parece importante. Não. É sempre importante. Sempre tem alguém que está querendo ouvir, que vai servir. Que está querendo ouvir exatamente aquilo. É como nas palestras, né? No estudo do Centro Espírita, nas reuniões públicas, em que a gente tem um tema para estudar, para falar, às vezes você acha que você foi tão simples, que você foi tão, nossa, mas hoje eu falei tão pouco, mas vem alguém e fala, nossa, você falou para mim. É. É muito bom isso, né? Eu acho que é estimulante, ajuda. E mostra que a gente está no caminho certo. Está no caminho certo. Exatamente. Bom, então vamos começar a falar do livro. Né? Sim. Você começou por uma sinopse, é isso? É uma sinopse. O livro já veio, já sabia do começo, né? Mais ou menos o desenrolar e o fim. Sim. Mais ou menos o fim. A sinopse mostrava um pouco do que ia acontecer no livro. E era o que era a história. É. E o que foi muito curioso desse livro é que eu já vim escrevendo algumas, como eu falei, algumas mensagens, né? Que pareciam pequenas palestras que o Acasso fazia no plano espiritual e ele passava para casa e eu passava adiante. Aquelas mensagens ficavam, ficam armazenadas, né? Eu guardo todas. E aí comecei a escrever o livro e de repente faltava uma informação. E eu pensava, né? Eu falava, não, mas isso não vai dar certo porque está faltando uma coisa aqui. Ele fala, ah, lembra daquela mensagem do ano passado? E aí você coloca exatamente, quer dizer, exatamente o que estava faltando, né? Então eu aprendi que, na verdade, o livro já está pronto no plano espiritual. Certo. Eles vão colocando, de acordo com a necessidade, de acordo com a nossa condição de compreender, eles vão colocando, né? Acho que é um preparo, né, Beatriz? É um preparo. É um preparo. É um preparo para você, para quem está ouvindo, para quem lê a mensagem, para depois ler o livro. E muitas pessoas nem vão se lembrar que leram ou que ouviram aquela mensagem, mas aquilo está lá guardadinho, né? E é incrível como faz sentido. É incrível como faz sentido. No desenrolar do livro, assim, você vê que exatamente aquilo que ele falava era exatamente, fazia parte da história, né? Da história do personagem, do Paulo Henrique, né? Muito bom. Então, é uma precisada. Eu costumo dizer que, como psicógrafa, né? Eu sou uma assistente, uma secretária. Eu organizo os documentos para ele, né? Nós já vamos continuar falando sobre isso. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.